Salve pessoal, prazer, John Felizberto, canal aqui das fontes caseiras, carregador de bateria e alguns projetos aí. Pessoal, eu fiz essa pontificadora de onda completa utilizando 4 diodos de fonte ATX, diodo duplo, e no vídeo que eu fiz ela, eu ensino a fazer o passo a passo bem direitinho pessoal, de como ligar a corrente alternada e também a corrente, voltagem alternada, e também a saída, positivo e negativo. Não se preocupe, assiste esse vídeo com paciência que eu vou fazer o teste de carregamento de bateria, porque lá eu só faço o passo a passo e mostro funcionando o positivo e negativo da saída. Então alguns inscritos pediram pra fazer um teste carregando a bateria pra ver, né? Eu acho que eles querem fazer o projeto. Então bora lá, eu tô com o transformador aqui, que bombinamos ele no canal, tem o vídeo passo a passo, é aquele que tem os tape aqui, ó, e muda a voltagem na saída. O secundário tem apenas uma bobina, e dependendo da variação lá no tape, com a chave seletora, vai fazer a modificação. Então a parte da corrente alternada, ó, a parte da corrente alternada é aqui, nesses dois fiozinhos amarelos, ó, então eu vou fazer a saudade, ó. Se você é uma pessoa que gosta de fazer carregador de bateria e fonte caseira, eu convido um amigo a entrar no canal depois desse vídeo e assistir os vários projetos que nós temos. Também se você gosta do conteúdo, deixa o joinha no vídeo, para eu trazer mais conteúdo para vocês. Então pronto, ó, feita aqui a saudade, vamos ver quanto é essa voltagem que eu tô utilizando no AC, ó. E também vou mostrar pra vocês aqui os tapes. Esse tipo de carregador é bastante bacana, porque como eu falei, ele muda a voltagem de acordo com os tapes, ó. Vou ligar aqui na tomada 220. Vou ligar aqui o disjuntor, já que tá funcionando, pessoal, ó, coloca esse LED aqui. Vamos ver aqui a voltagem AC, que ele está. Bom, ele está em 17VAC, ó. Agora eu vou medir aqui na saída das garras. E na saída do carregador está em 15V, uma carga super rápida. O ideal é fazer com que os tapes lá, caso direitinho, ou aqui nas voltas do secundário, fique em 14.4. Dependendo também da tensão da rede, no momento que eu estou, talvez tenha pouco consumo no transformador da concessionária, então a voltagem fica aqui dali. Mas o normal vai ficar em 14.6, 14.5 DC. Vou desligar aqui, ó. E vou ligar na bateria pra gente ver funcionando. A bateria que eu vou utilizar vai ser essa daqui. Para fazer esse primeiro teste, ó. Negativo no negativo. Mas antes vamos ver aqui quanto é que está a voltagem dela. Ela já está carregada, pessoal. Eu não descarreguei essa bateria. Está em 12.52. Vou ligar logo aqui pra ver. Vou ligar na rede elétrica, ó. Ligando o disjuntor do circuito. E a voltagem já sobe para 17V, pessoal. Porque ela já está carregada, já começa a aparecer a flutuação. Vou desligar o carregador. Olha, ó. Já começa a pegar uma carga porque fica bastante poçante, pessoal, esse transformador. Era um transformador de no-break queimado que eu rebobinei. Também vou deixar a playlist pra vocês na tela final, beleza? Também na descrição do vídeo eu vou deixar vários vídeos pra vocês assistirem. Inclusive esse que eu estou falando. Pessoal, eu vou fazer aqui uma modificação. Vou tirar aqui do quinto tape, onde oferece a tensão mais alta no secundário. Aquela tensão de 15V eu vou te descer e vocês viram. Então eu vou fazer aqui uma troca. Eu vou tirar e vou ligar no tape 4. Para diminuir mais a voltagem. E deixar ali próximo dos 13.5, 13.8V. Para melhorar o carregamento nessa bateria. Porque está muito forte ele. Então eu vou fazer aqui a troca e a soldagem. No tape 4. Tirando o tape 5 e ligando o tape 4. Para ver o resultado de melhoria no carregamento. Pronto, pessoal. Fui a soldagem aqui, ó. Tirei do tape 5, ó. E está soldado aqui no tape 4. Vou fazer isolamento. Já a gente volta para o teste de carregamento aqui de bateria. Pronto. Fez o isolamento para não ter perigo. A gente faz aqui o teste. Pessoal, o ideal é isolar com uma fita boa. Tá ok? Vocês que vão fazer para uso próprio. Para vender para cliente e amigo. Utilize fita boa. Espaguete muito prático. Aqui é porque eu sou criador de conteúdo aqui no canal. E estou sempre trazendo vídeos novos de dicas, de montagem. E sempre a gente pega esse trafo aqui para realizar alguns testes. Beleza? Então vamos aqui de novo para ver. Quanto é que está a voltagem de saída. E a voltagem AC que ficou no transformador. Para quem é novo no canal, não viu ainda esses vídeos. É bom vocês prestar atenção. Porque esse tipo aqui de trafo, pessoal. E muito caçado. Com ajuste de voltagem. Carregador com ajuste de voltagem. Também funciona como uma fonte, pessoal. O importante é a criatividade de vocês. Perdoem, criatividade. Então eu vou ligar na rede elétrica. E vamos ver agora a tensão que vai ficar na série das garras. Tá aí, pessoal. Dei um cortezinho aqui no vídeo. Porque passou o carro da pamonha fazendo zoado. Agora a voltagem que nós temos. Mudando para o tape 4. Temos 13.60 volts. 13.60. Então eu vou desligar aqui o circuito. Vamos colocar na bateria. Para ver como está o progresso aqui de carregamento. Pronto. Ligado na bateria. Agora eu vou acionar o disjuntor. E ligando o carregador. 16 volts. Tá bom? É porque, como eu falei. A bateria está carregada. E já passou da flutuação. Mas no caso. A bateria de vocês. Estão descarregada. Vocês utilizam aí. Deixem ela chegar até 14.5 volts. Descer. Com as garras conectadas. Há vendo o carregamento. Quando beirar ali os 15 volts. Pode desligar. Tá ok? Ou então ela pode subir também. Isso depende da bateria. Pessoal. Preste atenção. Se você ligar na bateria. E ela já marcar 15 ali. Observe um pouquinho. Porque ela pode começar a cair. Ok? Isso vai depender. Como é que está a sua bateria. A vida útil. Pessoal. Eu peguei aqui uma bateria maior. Aquela bateria de 60, 70 amperes. Aqui no canal. Meus inscritos antigas. Já acompanham bastante ela. Já carregando a bateria. Então eu vou ligar agora. Para a gente ver. Carregando ela. Está um pouco descarregada. Voltagem do carregador. 13,70. Vou ligar agora aqui na bateria. Para a gente ver a queda de tensão. Alguma coisa ali. Então está com 14. Porque eu estou pegando a garra. E é só no diodo. Aí daí se rouba aí. Então a voltagem que está indo para a bateria agora. Está de 13,8. 13,90. 13,90 DC. E está havendo carregamento. É isso que eu falo para vocês. Observem até chegar em 14,5. Para forçar um pouco de carga. Que você queira testar a bateria. Deixe chegar até 15 volts. E desligue o carregador. Vou pegar aqui o alicate amperímetro. E vamos ver quanto é que está consumindo. Nossa bateria. Botei na escala de 0 a 20 amperes. E vou colocar aqui. E ela está consumindo. 11 amperes. Para o seu carregamento. Então os diodos aqui de fonte ATX. Estão retificando aí. Uns 11. Quase 12 amperes. Vou ver aqui como é que está o aquecimento deles. Está sem cool. Só para testa. É. Começa a amornar um pouco pessoal. O ideal é colocar um cool. E você pode colocar um dissipador de calor maior. Está bom. Pode colocar dois em um dissipador. E dois em outro dissipador. Vai melhorar bastante o rendimento. Já chegou em 14 volts. Então tem um vídeo no canal. Do transformador. Playlist aí. Vou deixar na tela final. E também o link na descrição. Também vou deixar na tela final. O link na descrição. De como fazer as pontes ratificadoras. O transformador também não aquece nada. Porque está bobinado com uma variável bastante alta. A variável pessoal. De carregador e de bateria. Que é 48.4. Senhores. Também notem que tem um fuzil de proteção aqui. Fuzil de proteção. Para proteger o circuito. Também tem vídeo no canal. Ensinando a calcular fuzil para colocar em transformadores. Tanto para a fonte caseira. Carregador de bateria. E também um inversor caseiro que você tiver. Inclusive também tem um vídeo no canal. É de um mini inversor caseiro aqui. Muito bom e fácil e prático pessoal. Voltagem carregando a bateria. 14.16 volts. Então se você é um cara que gosta de fazer carregador de bateria. Fonte caseira. Convido você a se inscrever. Porque qualquer evolução aqui no projeto. Melhoria que eu fiz nesse projeto aqui. E fizer outras pontes ratificadoras. Você vai receber o vídeo. Tá bom? Se inscreva no canal. E ativa o sino de notificações. Para não perder os futuros vídeos. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Valeu pessoal. E ativa o sino de notificações.